O teste de hoje vai ser um combo de ataque, eu tô falando do Hollow Hyperion 2, Volcanic Dash 1A com Metal Chip Core. Quero ver se o Volcanic Dash vai acabar pegando um padrão de movimento legal nesse combo aqui, que vai estar bastante desequilibrado graças ao Hollow. Os oponentes deles vão ser bem difíceis, a começar pelo Brave Lucifer 2, Ultimate Reboot Dash 2A, também temos aqui o Helios Volcano no seu combo padrão, que é um oponente muito difícil, e pra finalizar, nós ainda temos um World Spriggan Drift 2B pra testar realmente a absorção e pra ver como ele se sai no ataque. As batalhas vão seguir as regras oficiais da Takara Tomy pra 3 on 3 e 5G, e eu vou fazê-las na arena padrão. Vamos lá! O primeiro oponente vai ser o Helios Volcano. Uh, nossa! Que incrível! Começamos com excelentes ataques e os dois pontos vão pro Hollow Hyperion, que manda com facilidade até o Helios Volcano pro buraco. Caramba! O Helios tentou se sair bem ali do overfinish, mas acabou tropeçando e foi pra fora de novo, graças ao forte impacto que o Hollow acabou dando nele, fazendo assim um 4x0. Uau! O próximo oponente também é um combo de ataque, vamos de Brave Lucifer. Eu gostei muito desse impacto, muito mesmo, 2x0. Uh, que caramba! Foi quase que uma defesa, eu diria. Incrível, tá? 2x2. Um belíssimo ataque, foi pra cima do Brave Lucifer mandando ele pra fora com facilidade, caramba! Mas é agora que o teste vai acontecer de verdade, porque esse combo do World Spriggan é barra pesada. Vamos lá! Olha o Spriggan indo pra ofensiva com o Drift, que é isso! Aí começa a equalização, vamos ver. O Volcano e Clash vai pra borda da arena tentando pegar velocidade, mas não consegue muito bem. Uma vez que o Spriggan começa a equalizar, já era, cara. Olha esse Drift, 1x0. Olha como o Spriggan defende, mano! Mas vai pra fora mesmo assim. O Hollow conseguiu um ataque lindo. Lindo demais! Excelente combate os iniciais e... Uou! Não é que o Hollow conseguiu mandar esse Spriggan pra fora. Eu tô impressionado com esse combo. Sem dúvidas, é um combo muito interessante. Uma vez que você consegue controlar um pouco melhor o Volcanic Dash, você entende que o desequilíbrio que o Hollow causa consegue atacar os oponentes por cima e desequilibrá-los pra jogá-los pra fora. É um combo muito legal e eu quero testar ele algumas outras vezes. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Não esquece de deixar um gostei aí e até a próxima! Tchau, 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 tchau!